O principal desafio da sociedade e das instituições, além dos próprios candidatos ao pleito agora, de 2018, é superar a desilusão com uma política que é tão apregoada, infelizmente, tanto batida por parte da imprensa, dando a impressão que o povo não tem que gostar da política. Bom, se nós não lançamos os nossos legítimos candidatos, senador Medeiros, sua trajetória mostra isso, que venham aqui defender posições, nós vamos permitir que o mercado mande aqui somente os seus, bom, que eles elejam os deles, mas nós temos obrigação de termos uma maioria que defenda efetivamente os interesses do povo brasileiro. É preciso resgatar a importância da principal ou da única forma de resolução dos problemas coletivos. Na verdade, as alternativas à política são. Então, se não formos pela política, vamos ter o desemprego, a violência, a barbárie, a tecnocratização da decisão sobre políticas públicas e ambas representam a negação da verdadeira política, que só a democracia nos dá. Ninguém inventou no mundo um sistema melhor que a democracia. Ninguém inventou no mundo um sistema melhor que a democracia, a democracia, a democracia, O que é isso?